Fala Weber, Marcelo que fala, procedimento padrão aqui da loja, sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que o negocio à distância, sem exceção. Esse é o Digitec Drop, é um pedal extremamente simples de operar, extremamente fácil de operar. Na minha humilde opinião, já uso o meu, já tenho uns 4 ou 5 anos, inclusive ele está aqui do meu lado. Aqui ó, tá? Enfim, na minha humilde opinião ele funciona muito bem, muito melhor para drives distortion, tá? Se você for entrar em clean, em timbres mais calmos, ele já não vai operar tão bem, ele vai te dar um certo desconforto auditivo, vamos colocar assim. Por exemplo, né? Falando aqui de funcionamento dele, eu tenho uma chave de on-off, uma chave de momentary, ou seja, de momentâneo, né? Então, enquanto eu pressiono o pedal, se essa chave estiver ligada, ele vai ligar, se eu soltar, ele desliga. Basicamente é isso que ela faz, ó. Do contrário, é uma toggle switch como qualquer outro. Aqui eu tenho um nome infinito, tá? Ele não tem trava, você pode esbarrar nele o quanto quiser, às vezes colocar um nome maior para mudar isso aqui com o pé, por exemplo, é uma possibilidade. E vamos lá, cara. Cada número aqui representa meio tom abaixo da afinação que você está utilizando real com o instrumento. Então, no caso aqui, eu estou em mi, tá? Se eu pressionar aqui, eu tenho um mi bemol. Não recomendo para som clean, para acordes abertos, dedilhados, fica um pouco estranho, cara, ó. Saca? Não é tão orgânico quanto, ó. Sacou? Mas é gosto, às vezes, dependendo da proposta, do tipo de banda, nem faria diferença ter essa espécie de pitch shifter, vamos colocar assim. Agora, para drive e para distortion, o papo já é outro. Olha só. Vale lembrar também que em alguns momentos você pode sentir ali uma certa dissonância, né? Como se estivesse desafinado, algo parecido com o chorus, com o detune, porque você tem a afinação da guitarra e mais a afinação que ele está emulando aqui. Isso você vai sentir muito quando tocar em volume baixo, como eu estou agora. O volume da minha voz está muito mais alto do que do ampli. Então, quando eu toco, eu tenho esse desconforto auditivo. Sacou? Não sei se pelo vídeo está captando, né? Mas aqui eu estou sentindo esse certo desconforto. Vai embora. Dois, no caso, dois tons, né? Quatro meio tons. Cinco. Seis. Sete. Uma oitava. E aqui eu tenho o octa mais dry, o octa plus dry. O que seria isso? O oitavador, a nota, a oitavada pelo pedal e o sinal real do instrumento. Então, eu estou trabalhando com duas oitavas diferentes. Isso é legal pra caramba. Olha o resultado. É diferente disso. Bem diferente. Cara, acho que é isso. A única dica que eu te dou aqui como usuário do pedal já há algum tempo, use sempre a fonte original dele ou tenha uma fonte isolada muito boa que entregue mais de 300 mAh de corrente. Do contrário, você vai sofrer. Se colocar ele em cadeia com o days in change, vai dar ruído com os drives, não vai casar legal, pode não funcionar o delay. Enfim, você vai ter uma série de problemas de sinal por conta da alimentação desse carinha aqui. Beleza? No mais, eu fico por aqui. Obrigado pela compra. Um abraço e até a próxima.